O seu diário oficial das ruas te mostra agora que um assassino e outros três vagabundos armados atacaram pelo menos dez vítimas e tocaram terror entre trabalhadores e pedestres no DF. Os covardes roubaram o carro de um bombeiro para cometer os crimes e não tiveram pena nem mesmo de uma mulher grávida que também foi espancada na hora do assalto. A reportagem é de Cleuton Barbosa e o Vitor Aparecido e tá na tela. A equipe do DF Alerta acompanha mais uma ação do G-Top 34, os policiais militares do 14º Batalhão em Planaltina que detiveram dois elementos acusados de uma série de roubos. Começaram roubando um carro em Sobradinho, fizeram uma série de crimes, depois foram para Planaltina, pegaram mais dois comparsas e a onda de crime só acabou com a ação da Polícia Militar. Tudo começou por volta das 17 horas, quando dois elementos armados com uma pistola 9mm roubaram justamente este carro, um Hyundai i30, que pertence inclusive a um bombeiro militar aqui do Distrito Federal. Parece que eles gostaram e já estava planejada essa situação, porque eles não pararam mais. Eles fizeram uma série de crimes de roubo a celulares, roubo a transeuntes em toda Sobradinho e depois partiram para Planaltina, que é a cidade deles. Lá eles encontraram mais dois indivíduos, mais dois comparsas e continuaram uma série de crimes. Até o momento, os policiais conseguiram encontrar 12 vítimas desses quatro vagabundos que estavam dentro do veículo. E através dessas informações, os prefixos de Planaltina, o G-TOP, ficou atento a essas informações. Determinado tempo depois, foi irradiado novamente que o veículo, com as mesmas características, estavam efetuando roubo na área do Arapuanga, mediante grande violência, grave ameaça, com o uso de arma de fogo. Inclusive, uma das vítimas, uma senhora que se encontrava grávida, passou por esse trauma. Foi feito as diligências lá na área do Arapuanga. E nesse momento, foi irradiado novamente, por causa das mesmas características, o mesmo veículo, com quatro elementos, praticando mais roubos na área. Os policiais militares foram acionados, conseguiram fazer o cerco e próximo da rodoviária da cidade, eles conseguiram interceptar os bandidos dentro do carro. Só que só havia um dois, o maior e o menor. O maior, inclusive, ficou responsável pelos seus atos, passou dos 18 anos recentemente. Isso porque ele estava apreendido por um crime de homicídio, um crime brutal que aconteceu em Planaltina. Cumpriu a temporada dele como menor, ficou maior, foi liberado e olha o que ele estava fazendo. Já estava querendo cometer crime de novo. Além dele, o adolescente foi apreendido, está sendo apresentado aqui na DCA. Segundo informações levantadas, além desses roubos efetuados em Sobradinho, Planaltina, também eles efetuaram alguns roubos na cidade do Paranoá. Onde, inclusive, existe alguns dos celulares que as vítimas ainda não fizeram contato. Def alerta. A verdade na lata.